Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de alteração de líquido amniótico. Quando a gente faz ultrassom, é muito comum focar no bebê. Se ele cresceu, se está gordando, qual que é o sexo. Mas uma das coisas mais importantes para serem avaliadas também no exame de ultrassonografia é a quantidade de líquido amniótico que é produzido, porque ela reflete se a sua gestação está indo bem ou não. Tanto o líquido em quantidade aumentada quanto o líquido em quantidade reduzida, eles mostram problemas que podem estar ligados à mãe, ao bebê ou aos dois. O líquido amniótico, ele é formado principalmente pela urina fetal. Então, por volta de 10, 12 semanas mais ou menos de gestação, o feto começa a produzir urina. E essa produção, ela também tem um pouquinho de componentes de líquidos pulmonares. Só que, por um lado, ele produz a urina. Por outro lado, para fazer o controle desse líquido, o feto começa a deglutir. E parte do processo de controle, né, o principal é a deglutição, mas também existe uma troca materno-placentária para fazer esse controle. Em geral, existe uma troca de mais ou menos 1 litro, 1 litro e 200 por dia de líquido amniótico, que é renovado constantemente. Quando a gente pensa em excesso de líquido, o nome técnico é polidrâmio. E a gente faz o diagnóstico de polidrâmio, basicamente, através do ultrassom. Mas como é que o médico vai desconfiar? Não é fazendo ultrassom aleatório, é através do nosso pré-natal. Quando você faz o pré-natal, uma das etapas é medir a sua barriga. E se o médico faz a medição da barriga e percebe que ela está muito maior do que ela deveria, uma das coisas que ele vai desconfiar, além de ser mais que um bebê, de estar em uma idade gestacional que não é adequada, é de você ter alguma coisa a mais, né, um mioma, algum tipo de tumor, é de que tem mais líquido do que deveria. E aí vai ser realizado um ultrassom para avaliação. E quais são as causas desse líquido estar aumentado? Então, existem causas ligadas à mãe, que principalmente é o diabetes. A quantidade aumentada de açúcar no sangue da mãe passa para o bebê. E o bebê, como reflexo, ele faz, ele aumenta a quantidade de urina produzida. E aí faz com que o líquido aumente também. Outra coisa que pode acontecer é o que a gente chama de isomunização RH. Então, as mães com RH negativo que tem fetos RH positivo podem ter polidrâmio por conta de um processo de compensação fetal. Além disso, existem algumas viroses, como a toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus, rubéola, que também podem interferir, causando polidrâmio. E, por fim, problemas de malformação fetal. Principalmente malformações do sistema nervoso central, porque isso impede ou atrapalha o reflexo de deglutição que faz com que exista um controle da quantidade de líquido ou malformações no trato gastrointestinal. Então, algum tipo de fechamento, de atresia no esôfago, no estômago, no intestino, pode fazer com que esse líquido não seja absorvido de uma forma adequada, entre outras malformações. Por outro lado, se a gente for pensar na reduzida quantidade de líquido, como é que a gente faz o diagnóstico? Da mesma forma. Então, através do pré-natal, o médico vai medir sua barriga. Em alguns casos, ele consegue sentir partes do feto. Então, ele se sente cotovelinho, pezinho, o que não é bom. E aí, ele vai pedir um ultrassom para a gente poder avaliar e ver se tem uma quantidade inadequada de líquido. No caso da redução de líquido, do oligodrâmio, existem causas relacionadas à mãe, assim como o polidrâmio. E aí, a principal é a hipertensão, porque faz com que exista uma insuficiência placentária. Então, a placenta, ela não consegue alimentar o feto de uma forma adequada para que ele produza urina na quantidade que é necessário. E aí, ele acaba ficando um feto restrito, um feto pequeno e um feto que não tem uma produção adequada de urina. E de líquido, né? Consequentemente. Outra coisa é a questão também das malformações fetais. Nesse caso, não é uma malformação de trato gastrointestinal ou de aparelho de sistema nervoso central. Seria uma malformação geniturinária, que aí o bebê não consegue produzir uma quantidade suficiente de urina. No caso da oligodrâmio, uma coisa importante é que o líquido amniótico, que serve para expandir o pulmão e preparar esse bebê para nascer, para o nascimento dele, quando ele tiver saído da barriga da mãe, ele poder respirar. Se eu tenho um pouco líquido, essa expansão que começa na barriga, ela não ocorre. E isso é extremamente grave e faz com que o bebê não sobreviva. Quais são os perigos, né? De um e de outro, quando eu tô falando a respeito de alteração de líquido. Então, se eu tenho muito líquido, eu tenho uma grande chance de ter um trabalho de parto prematuro, porque o útero, ele expande tanto que ele não consegue mais dar conta. E aí ele começa a contrair para expulsar o que tem lá dentro. E é um grande problema, porque o trabalho de parto prematuro acaba sendo, né? A prematuridade é uma causa importante de morbimortalidade infantil, né? O natal. Além disso, quando eu penso na mãe, essa expansão toda do útero também pode atrapalhar no sentido de dificultar a contração pós-parto. E aí essa mulher pode entrar num processo chamado atonia uterina, que faz com que ela tenha tanto sangramento, tanto hemorragia, que em alguns casos é necessário retirar o útero para que ela não perca a vida, infelizmente. No caso da restrição, né? De líquido, do óleo, do ânion, uma das coisas mais importantes que acontece é a, como tá ligado à hipertensão e insuência placentária, é morte fetal mesmo, dentro da barriga. Então, a gente sabe que o bebê não tá crescendo, que ele não tá recebendo nutrientes suficiente e, eventualmente, eu posso ter uma morte súbita por conta disso. Além disso, eu posso ter compressão de cordão, que também pode causar morte súbita no bebê e a questão da hipoplasia pulmonar, né? Esse bebê, ele não consegue expandir o pulmão da maneira adequada dentro da barriga e aí, quando ele sai, ele não consegue sobreviver. Lembrando que duas das principais causas dessas anomalias são doenças extremamente comuns na gestação. O polidrâmio, muito causado pelo diabetes e o oligoâmio, muito causado por hipertensão arterial. Por isso, é importante que você faça o controle de pré-natal adequado, que você faça o pré-natal desde o começo, assim que você descobriu a gravidez, quanto mais precoce, melhor. Faça um ultrassom precoce, porque esse ultrassom precoce é o que vai auxiliar uma melhor datação de idade gestacional. Então, vai auxiliar o médico para saber se essa barriga tá ou não o tamanho adequado para aquela idade gestacional, se tem ou não mais que um bebê e eventuais malformações graves se elas estiverem presentes. E aí, você vai ter um direcionamento para um tratamento adequado para a situação que você tá. Pré-natal é salvador de vidas. É importantíssimo que a gente faça e que a gente busque ter sempre um pré-natal de qualidade. Parte do trabalho é o médico que vai fazer, mas uma parte importante é você que vai fazer. Então, se você descobriu que tá grávida, começa logo a fazer esse pré-natal, tem exame para fazer, faça todos. E no caso de descobrir algum tipo de anormalidade, não precisa ficar desesperada. O médico vai te pedir os exames necessários, você vai fazer o seguimento e uma boa parte dos casos, como eu falei, são doenças ligadas à mãe, né, diabetes, a hipertensão. Dá para fazer um controle e evitar um desfecho neonatal muito desfavorável. Bom, então, hoje a gente vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser dividir alguma coisa, falar a respeito da sua história, vai ser um prazer poder ouvir, poder compartilhar. E a gente se encontra na próxima. Um grande beijo e até o próximo vídeo.